Oi, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tô aqui limpando uma casa no centro de Boston e já tô aqui olhando pro Bruno, mas não é o meu Bruno. É o Bruno da cliente. Eu já mostrei ele aqui pra vocês. Ele é super carinhoso, sempre tá aparecendo lá no Instagram, né Bruno? Dê oi pro pessoal! Hoje você tá com soninho, tá? Tá cansadinho, tá meu amor? Ai, meu Deus, agora eu vou cumprimentar o pessoal do Família Massa, né? Ai, gente, ele vem com esses carinhos dele e ele só vai no meu rosto, é onde eu tenho alergia. Né? Depois eu lavo o rosto, né? E passa, né Bruno? O importante é receber um carinho assim, né? De um ao ao bonito. Olha a cara dele pra mim. Olha isso. Mas é isso, gente. Tô limpando o apartamento aqui. Já tirei a poeira do quarto dela, já tá tudo limpo. Limpei espelho, limpei a mesinha ali do computador dela. O Bruno já foi bagunçar a caminha, né? Né, Bruno? Hã? E a sala dela também. Já tirei o pó de tudo, ó. Falta só passar o... O Vecchio, né? Que é o aspirador. Já limpei o sofá porque o sofá dela... Olha como que é o sofá dela. Olha isso. O sofá dela pega muito pelo por causa do Bruno, né? Aí... E também o material. Tá vendo? Aí o gato solta muito pelo, então tem que estar sempre uma limpada boa, com pano, aspirando. Só aquele sofá dela, acho que ela nem usa aquela poltrona. Aí só é suja mesmo, só de pelo. Mas eu já limpei as estantes que tem aqui também, ó. E já limpei esse corredor aqui. Tá vendo? Onde ela guarda os materiais de limpeza dela. Ela mora sozinha, já falei pra vocês, né? Quem nos acompanha, a arinha do gato, aqui alguns sapatos. Aí agora eu vou pra cozinha, que é os brinquedinhos dele, ó. E ali é o meu Vecchio. Aí eu vou pra cozinha pra depois... Deixa eu acender a luz aqui. Vim pro banheiro, limpar o banheiro dela. Que tá bem sujinho hoje. Mas bora lá. Olha a cozinha dela, como que é pequena. Pra quem tá assistindo o vídeo pela primeira vez, tá vendo? O Bruno gosta de ficar aqui em cima, ó, do armário. É eu limpando e ele ali. Mas ela nem, ó... O fogão dela é só empoeirado, ela nem usa. É bem rapidinho aqui. Ela deixa a ração aqui. E deixa também a colherzinha. Eu acho que eu botei aqui dentro. Deixa eu tirar. Porque eu botei comida pra ele, que não tinha. É esse aqui, ó. Aí eu botei ali um pouquinho pra poder ele comer. Mas deixa eu continuar a minha limpeza. Olha só, gente, como é que tá o tempo. Chuva. Fica estranho o dia assim. Fica um dia preguiçoso. Só de você estar debaixo das cobertas. Tomando um chocolate quente. Olha essa coisa aqui, ó. Cheio de planta. Cheio de planta. Uau, que lindo. Pra quem gosta, né? Eu... Eu já não gosto muito, não, pra minha casa. Estou aqui, gente, na TJ Maxx com as meninas. Eu vim olhar um look pra sábado, no Dia das Mulheres. Quero encontrar um vestido bem bonito. Aí eu sei que aqui na TJ Maxx... Só eu! Nossa, que rio foto comigo! Olha aí! Não presta, olha isso. Olha a cara dela. Eu não te conheço. Essa é quem? Quem é essa? Nossa, a minha. A minha de sobrenassa. Quem é essa ali, Fuginho? A Fugiona. É a Camille, gente. Ela tem vergonha. A Camille é vergonhosa. Ela gosta de aparecer. Então, eu vou procurar aqui uns looks. Mostrar pra vocês o preço. E vou provar. E eu quero achar um, né, gente? Que eu quero... Tá bonita no Dia das Mulheres. Olhando assim, eu gostei da estampa, ó. Só não sei o modelo. Mas olha aí a estampa como que é linda. Vamos lá conferir. Olha, eu gostei desse aqui, ó. Tá bem vivo, né? Eu tô com um vestido lá, gente. Caiu aqui. Rosa pink. Tá na etiqueta. Nem usei. Aí... Eu tô na dúvida, sabe? De usar ele. O que eu já tenho em casa. Aí eu vim dar uma olhada em outro. Outra opção pra ver. Mas esse aqui, ó. É aquela seda, ó. Tá vendo, ó. Bem muito caimento. A gira sumiu. Sério? Aham. Ela saiu e não voltou mais. Deixou me chamar igual cachorro. Vem cá, cachorrinha. Vem. Assim também é bonitinho, ó. Só que tem esse modelo aqui. Eu teria que ver no corpo. E eu também usaria com forro. Porque esse aqui não tem forro. Ele só é a seda, assim, ó. Mas não é transparente. Mas eu tenho forro. Não sei como é que fica no corpo. Também posso tentar. Tem o meu tamanho, ó. Bonito a cor. O meu, gente, é literalmente sem estampa. É rosa pink mesmo. Todo rosa. Ele é um vestido que veio do Brasil. Muito bonito também. Azul eu tenho bastante. Tenho bastante roupa azul. Porque vocês sabem, né? Que eu amo azul. Esse aqui tá lindo embaixo, ó. Que eu amo esses vestidos com esses babados, assim, ó. É minha cara. Esse aqui, ó. Amo. Só que eu não gostei da manga, ó. Não gosto, assim. Com esses babados, assim. Eu não gosto muito. Eu gosto de babado mais embaixo, não. No braço. Esse aqui eu não gostei. Ele tá R$34,99, ó. Mas eu não gostei. Vamos lá. E essa tem mais. Tem um azul aqui, ó. Mas é esse estilo aqui. Tá vendo com essa manga? Também não gosto. Pelo menos tem dois pra mim provar. Olha, esse aqui parece com o vestido de Ana que ela comprou na Shein. Igualzinho. Nossa. Só que na Shein foi mais barato. Esse aqui é curtinho, ó. O joelho. Em cima do joelho. Pra quem gosta de um vestido mais curto. Eu olhando o moletom, se eu vir olhar o vestido. Já pensou, gente? Como que é as coisas? Se você vir olhar uma coisa, já tá olhando outra. Olha que estampa bonita. Eu não sou muito de estampa, não. Olha esse aqui. Tinha que provar pra ver como é que fica, né? Ó, que lindo. Muito chique. E esse aqui? É, eu vou dar uma olhada aqui pra ver se eu encontro mais alguma coisa. Depois, gente, eu venho fazer um vídeo só de decoração de casa aqui, ó. Semana que vem, tá bom? Aguardem. Olha isso aqui, ó. Isso aqui. Todas essas coisas eu comprava pra minha casa. Olha aqui. Não, olha essa xícara aqui, ó. Que linda. Perfeita, né? Agora eu vou lá no... No provador, que eu tô com os vestidos aqui. E vou mostrar pra vocês como é que fica no corpo. Espero que eu goste de alguma coisa. Ai, gente. Será que chegou mais novidade? Chegou. Essa loja aqui é maravilhosa. Amo. Deixa eu passar aqui pra mim lá no provador. Deixa eu ajudar que eu entre com todas essas peças. Coloquei as roupas aí, ó, pendurada. Aí ela me dá esse cartão, que são sete peças que eu peguei. Porque eu peguei dois conjuntos de calça, tá vendo? Com moletom. Vou provar como é que fica. E quando eu sair, ela me pede esse cartão e ela vai contar as roupas, gente. Vamos lá provar agora. Olha só, gente, como é que ficou. Aqui a caixa de som é bem alta, perto desse espelho. Mas olha aí a estampa. Eu sei, bem delicadinho, ó. Aqui tem elastec, ó. E esse aqui, ele só tá 20 dólares. Eu sei. Colocar um salto. Eu tô de meia porque eu tô de tênis, tô de calça, casaco. Tá muito frio, gente. Deixa aí. O bom é que você vê aqui e vê aqui também. Vocês gostaram? Gostei. Bem delicadinho. Agora vamos ver a segunda opção. Gente, deixa eu ver se dá pra mostrar melhor aqui. Porque lá o barulho, a música é muito alta. Deixa eu tirar esse banco daqui. Eu tirei até a meia. Pra poder ter uma noção como é que fica. Tipo, colocar um saltinho, sabe? Mas eu gostei, ó. É porque no vídeo, aqui tá bem escuro, sabe? Mas a cor dele é bem viva. Muito viva, ó. E ele é aquela seda. Tem caimento, assim, ó. É uma roupa leve. Ele tem bolso aqui, ó. Que eu amo. Tá vendo? E ele é longo, ó. Ele é uma cor, assim, bem verão. Bem alegre. Olha quem chegou. Ele chamei pra quê? Pra provar o vestido. O primeiro vestido que eu achei é a cara dela. Mas vamos ver se ela vai gostar. Olha aí, ó. Perfeito. Já tá levando lá. Tá vendo, ó? Eu amei. Gostei. E gostei disso aqui, ó. Abertinho. Parece ter butal, mas não tem. Gostei da manguinha também. E achei ele bem... Bem alegre, assim. Bem verão. Só não sei se a cor combinou muito comigo. Vocês acham? Lindo. Bem... Nossa, eu amei o material. Agora vamos pro... Eu peguei outro. Peguei. Deixa eu ver aqui qual que falta. Esse aqui. Vamos ver como é que fica. Ô, gente. Esse aqui eu achei muito delicadinho, sabe? Mas depois que eu coloquei... Eu não sei se é porque ficou grande aqui, ó. Tá bem grande. Eu tô achando parecendo uma... Uma camisola. Olha aí, ó. Eu... É por causa também do tecido que ajuda. Mas vocês estão vendo aqui, ó. Tem botão. Tá vendo, ó? Aí aqui ele abre. Ele tem bem... Bem muito caimento. A moça tá varrendo. Tem bastante caimento. Mas eu achei ele parecendo camisola. Não achei assim a cara. Oi, amor. Não achei a minha cara. Deixa eu ver. Você não tirou a calça? Ah, tinha que tirar a calça pra ver. Olha, gente. A roupa que coube em mim deu em Ana. Como ela tá grande, ó. Tá quase do meu tamanho. Olha isso, ó. Ah, que lindeza da mamãe. E esses cabelos? Mostra aí o penteado, pessoal. Que lindo. Ficou lindo. Só ajeitar aqui, né? Mas eu acho... Não, tá bom. Você achou... Você encontrou o small? Não, nem vi. Que eu mandei você olhar. Porque esse era o M. As mangas bufantes. Tá folgado não, né? Não, vamos. Vou olhar o outro aqui, minha roupa. Vamos lá, pro próximo. Não gostei. Vocês gostaram? Não gostei. Eu acho que eu precisava de um tamanho menor. Pra poder ficar mais assim, ó. Sei lá, não sei. Esse é o P. E ficou grande, tá vendo? Ou é o estilo dele, mas eu não gostei. Olha só. Eu peguei esse aqui branco. Que é bem lindo. Tem essas linhas aqui, ó. Que deixa bem social. Eu gosto muito. E essa blusa aqui, que eu amei. Ela é maior atrás, ó. Com essa costura. Deixa bem estilosa, ó. Bem moderna. Tá vendo? Você pode pôr a mão aqui, ó. No bolso. Bem elegante. Mas olha só. Ó. Olha isso. Não. Eu provei. Fiquei até sem graça de mostrar, gente. É muito transparente. Mas a malha é bem gostosa. Aí eu tô com um aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô com esse aqui, dessa cor. Que também é a mesma malha. Bem gostosa. Tá vendo? A cor também é linda. Tá super na moda. Mas eu escolheria um tamanho maior. Pra me ficar mais confortável. É de mim, tá, gente? Por favor, não critique mais folgadinha. Sabe? Pra deixar ela mais... Mais confortável pra mim. Assim, não tá confortável. Aí aonde eu encontrei, só tinha esse tamanho. Que é o pequeno, o small. Aí eu vou ver se eu encontro o M. Se eu achar o M, aí eu levo. Porque eu sei que vai ficar perfeito. Tá vendo? Levantou a mãozinha, já mostrou. Aí não dá, né? Mas eu amei a cor, amei os bolsos. A calça dá pra usar com outras blusas. Bem socialzinha. A blusa também dá pra usar com outra roupa, né? Ou calça, ou saia. E é isso. A Nia disse que amou aquele vestido. Aí eu já vou levar pra ela. Agora deixa eu tirar meu look. Oi, gente. Olha só. Eu acho que eu só vou levar o Diana. Porque eu não gostei desse aqui, que é o camisola. Esse aqui eu não gostei muito da cor. Eu gostei do modelo, do caimento e tudo. E o conjunto eu não achei pra mim poder pegar o M. Olha só. Eu tinha que provar pra ver como é que fica. Porque esse é claro também, ó. Talvez fique transparente. E eu não achei o da cor. Ó, esse aqui é outro modelo, tá vendo, ó? Daquela cor. É até bonitinho, ó. Porque é a camisetinha. O que joga por cima. E a calça. Mas aquele lá eu não achei. Eu acho que eu até gostaria mais desse. Porque... Olha aqui a calça. Só que a calça é justa. Aí eu vou levar só o Diana. Aninha, segura aqui e chegue. Acho que eu só vou levar o Diana. Porque esse verde aqui, com roxinho e laranja, eu gostei dele. Mas eu acho que ele ficou escuro pra mim. Não sei. Eu acho que não ficou legal na minha cor. E aquele lá que caiu, ficou parecendo a camisola. Eu não quero. Pendurei lá, Aninha. Esse aqui eu gostei. Eu gostei do modelo e tudo. Mas eu achei que não ficou tão legal na minha cor. Esse aí. Esse eu vou levar pra Ana, que ela gostou. Eu também gostei, Aninha. Mas é meu. Mas é de Aninha. Tá bom. Você dê pra você, tá bom, meu amor? Me dê um beijo. Te amo. E esses dois aqui tinham que ser o maior. Então, você vai com esse pro evento das mulheres sábado. E eu vou com o pink. Aquele lá que eu comprei do Brasil. Que eu comprei, não. Que eu ganhei. Aquele lá, pink. Lembra? Vamos lá pagar. Você vem olhar a roupa pra você. Aí você deixa a roupa. Você cede, né? Mas eu vou pegar carona depois. Porque uns dias ela enjoa. Eu vou pegar carona com vestido da Ana. Também eu não levaria pro evento. Porque eu achei ele bem delicadinho. Tipo assim. Eu quero uma coisa mais arrumadinha. Aquele longo tava perfeito. Mas eu não achei que ficou... É o vestido que eu tô procurando, sabe? Tipo, se ele fosse longo, mas outra cor. Eu levaria. Aninha, vem mãe pra pagar. As meninas são tudo lá. Lá atrás, ó. Tudo rindo. Aí eu vou pagar. Vou gastar 20 dólares com o vestido da Ana. O meu eu já tenho. E... Essa semana vai ter a decoração do evento das mulheres. O que der pra me gravar, eu vou gravar pra vocês. Eu mostro o meu vestido. Mostro a Ana vestida também. Tá bom? E depois eu venho nessa loja aqui gravar o vídeo de decoração de casa. Pra vocês. Tá? Vamos lá pagar os 20 dólares. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. E aí, gente. Paguei aqui agora. A Aninha tá levando ali o vestido dela. E hoje meu dia foi bem cansativo. Fiz... Entrei a casa lá. É... O dia chuvoso. Cheguei em casa muito cansada. Ainda fui fazer entrega. E trabalhei com o Bruno ainda. Mas foi um dia produtivo. E foi esse o tempo que eu tive de vir aqui. E é isso, minha gente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, meninas. Aê! Olha, trazendo as meninas aqui pra brincar no lixo. E achou uma fantasia rasgada do Papai Noel, da Mamãe Noel, sei lá o que é. E ela é fofa. E a Salina tá aqui. Dentro, tem coisa dentro. Gente, são duas fantasias, tá? Quem é que vai vestir comigo? Aqui, ó, a fantasia aqui, ó. É duas, ó. Quem é que vai vestir comigo? Eu, eu, vai. Eu, eu fui o Papai Noel. Aninha, o que é que tem mais? Ela não sabe. Não, não é duas, não, mulher. Ah, é dupla face. É dupla face? É dupla face. Ai, que legal! Olha! Acho que elas estão quebradas. Não, não, são duas. Pronto, elas estão realizadas. Não, é duas? É duas, tá na foto aqui que tem duas. Tem um negócio aqui também, ó. Ó, vem até a toquinha ali, ó. Pega a toquinha de brinde. É, eu queria saber o que era aquele negócio branco ali, ó. Você não pegou ali. Lá, aquela... Parece uma roupa. É branco? É. Nem tinha visto. E o chocolate que... Ela olhou, aí venceu agora em fevereiro, ó. Mas só alguns dias vencido. O que é isso? Como é que veste? Vamos ver na foto. Cadê a foto? Cadê a foto? Sei lá. A foto aqui, ó. Você tava com ela? Tava com o telefone de alguém, não sei. Então, é essa roupa, né? Ah, é dois em um. Não, é porque ela pode... Ah, tá. Tá, mas como que faz pra virar só o vestido? Tá, é pra virar isso aqui só? Sim, só o vestido. Então, vai ter que ficar esse trenca para dentro. Olha isso, ó. Peraí, vamos tirar esse aqui? Isso é uma menina arteira chuviscando e elas fazendo festa aqui. Pera. E dizendo ainda, não é dez horas da noite? Vamos pra onde? Tá cedo pra ir pra casa? Pera. Ah, eu vou virar uma roupinha, ó. Que bonitinha da tia. Pronto. Agora dá pra botar. Vai, vem. Ó, o tamanhinho do vestidinho. E tá rasgado, né? Ele? É o da Mamãe Noel que tá rasgado, né? Acho que é assim, ó. Vou passar os bracinhos aqui. Peraí, deixa eu passar os bracinhos aqui. Peraí, deixa eu passar os bracinhos aqui. Como é que eu vou passar a cabeça aqui? Olha isso. Meu Deus do céu, gente. Vale, cabe aí? Volta por baixo, pode passar o... Arrasa esse trecho. Não, volta por baixo, bota por baixo. Deixa eu passar no rápido. Joramim. Tá muito rápido. Tá muito rápido. Vem. Não é que tá com a perninha aqui, gente. Não tem buraco, não, é. Como é que eu vou passar? Eu... Peraí nessa aqui. Como é que bota? Ô, ô... Aí não quer ajuda? Peraí, deixa eu... Ela tá molhando toda a fantasia no show. Pera, pera. Não, a fantasia é de quantos anos pra ela tá querendo botar. Tira o pé. Tira de santo. Tira o pé. Tira o pé. Tira em mim. A fantasia é de oito a dez. Sim, eu tenho quase isso. Como é que vai ser o trem? Você só tem uns dez anos a mais. É, oito aninhos. É estranho. Bota o lado do Papai Noel, que eu acho que vai ser mais fácil. Vai estragar. Vai, deixa eu... Bota o lado do Papai Noel, que vai ser mais fácil. Já tá rasgado esse. Esse já tá rasgado. Debrou. E agora? Como é que eu viro o Papai Noel, se eu quiser? Agora você vai ficar só de oito mesmo. Já era. Ó, aqui, meu filho, eu tô com oito. Sem paciência. É porque se não cabe, nós já pode caber, né? Ai, sabe que mais alguém que eu sei? Mas já rasgou, né? Já era. Opa, até aqui, é, mas... Meu Deus do céu. Pera, agora eu tenho medo de... Vestido, agora eu não gostei. Fiz o banheiro. Vai, puxa. Se existir um vestido aí, não existe mais. Pronto, agora dá pra ser vestido. Não, dá sim. Pera, menina, é controlado. Meu Deus do céu. Eu vou voltar. Olha o tamanho do vestido que ela quer que caiba nela, pelo amor de Deus. Já coube, tia, para aí. Minhas pernas treinadas, peraí. Deixa eu tirar, deixa eu tirar o meu celular. Eu acho que não entra, não. Ela subindo o vestido, o vestido rasga. Chega, chega. Escraque, craque. Cadê, cadê? Não, é de moletom, né? Ai, meu Deus. Quem disse que era um desafio? Pera, pera, pera. Quem disse? Olha, Zaline, já achei a comemoração. Já achei a homenagem do seu aniversário. Quem disse que era de nove anos? Isso aqui não é só a homenagem do aniversário dela. Veste, Ana, veste. Tadinha. Vai entrar. Olha, ela ainda está fazendo pose. Estão realizadas? Muito. Tá bom, já estão realizadas? Sim. Tá bom, então podemos ir? Não, nada. Ir para o próximo danço. Tá. Olha o jeito a outra. Olha lá. Ai, essas meninas. Faz a festa. Tá. Vamos. Aí, gente. Viemos nos lixos das lojas. Aí, ó. Viemos sorrir. Encontramos alguma coisa, né, Aninha? Espera. 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 Agora, vem a Daniel usar o chapéu. Vira o chapéu agora. Trocar, né? Porque troca, né? Sim. Quem quer usar o vestido? Eu. Deixa eu. Deixa eu vestir. Tá pronto. Espera aí. Olha aí a folia. Humilhada não. A gente não entrou. Preto, né? Olha a outra. Olha isso. Gente, tá chovendo. No frio. E essas meninas fazendo folia. Uma hora dessas. Olha isso. Agora, se ache aí com o chapéu. Com a toquinha, né? Chapéu não. Com a toquinha. Eu posso de novo. Vamos, vamos, vamos. Ai, meu Deus. Agora, vamos embora. Gente, eu só vou botar novo. Porque ela quer tirar uma foto comigo. De elfa. Ô, mãe. Você vai colocar. É pra não postar no aniversário dela. Ah, então tá. Como que bota isso aqui agora? A coisa mais nada a ver. Você virou o melhor chá do Dampson. De Natal ainda, né? Tá um pouco atrasada. Fala aí pro pessoal. O que é que você falou? Que vai ser o melhor? A coisa mais nada a ver do Dampson. Você virou o melhor. Não, o melhor vídeo de Dampson. Isso. Olha. É pra tirar foto. É pra tirar foto. Pera aí. Isso ainda. Vamos postar no dia do aniversário de cada uma, tá? Liga aí se essas meninas são gente. Mas é isso, pessoal. Fiquem aí com a folia das meninas. Deixa o like, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tá, agora é tchau de verdade. As meninas me fizeram filmar. Elas tudo correndo, fazendo folia. Olha aí, ó. Olha isso. Olha isso, gente. Que meninas, presepeira. Quem não já foi um dia adolescente e não aproveitou desse jeito, fazendo essas doidiças? Na chuva. Isso aqui fica na memória, gente, pro resto da vida. Amo demais. Olha lá a Kemely. Tadinha. Tadinha da Kemely. Cansou. Olha isso. Ó, gente. Isso aqui. Aqui é o vestido da Ana. Isso aqui é a Charolau. Nos lixos. E esse aqui também, ó. Foi os achadinhos. Agora vamos, né? Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.